Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo, hoje estou com mais uma pistola de Airgun, então ela só dispara aqui esferas de aço calibre 4.5mm e é movido aqui HCO2 12g, essa aqui é o modelo 301 da Wingun importada pela Rossi, então aqui na caixa vem o manual com as informações aqui de manuseio e aqui a pistola, a pistola aqui é uma réplica da Beretta M84, que é uma Beretta compacta, é bem parecida mesmo com a M84, pistola compacta, cabe quase na minha mão, ela pesa aí cerca de 750g, ela é toda em metal, tirando aqui o grip do cabo que é um polímero, ela não tem blowback, o slide dela é fixo, as únicas travas funcionais é o retém do magazine e a alavanca aqui da trava do gatilho. Para travar o gatilho é só puxar a travinha aqui para trás, puxar a travinha para trás e descer a alavanca, aí o gatilho fica travado e para cima fica destravado. O magazine dela aqui é em metal, capacidade aí para 20 esferas de aço, para colocar o CO2 é só puxar aqui o grip do cabo, tem um compartimento para inserir o CO2, faz o aperto manual e aí é só fechar aqui e está pronto para disparar. A alça e massa dela de mira fixos, segundo o fabricante aí alcança cerca de 430fps, medido com a esfera de aço de 0.35g, o cano dele é liso, uma pistolinha aqui bem bacana, bem simples, justamente por não ter o blowback, ela tem uma autonomia com rendimento aí em média 30% a mais, comparado com uma pistola com blowback, então o cilindro de CO2 aqui nessa pistola é capaz de dar quase 100 tiros. Pistolinha bem bacana, é a W301 aqui da Wingun, dispara esferas de aço, 4.5mm, pistolinha bem bacana, tem uma pegada bem firme, para quem gosta de pistola compacta, econômica forte e eficiente, essa aqui é uma boa opção. Então está aqui, chegou na minha mão aqui, está disponível para ver lá no site, qualquer dúvida aí é só entrar em contato com o e-mail da descrição do vídeo. Valeu, até a próxima.